Primeiro a gente está fazendo uma demonstração de um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a PUC do Rio de Janeiro. Na verdade tem um aluno doutorado da PUC, a Lan, que é aluno mestrado no Lavide, tem mais gente no Lavide, alunos de graduação, que estão trabalhando junto com o Bidu no desenvolvimento, no aperfeiçoamento do suporte à integração da TV com outras telas usando NCL e Lua. Então essa é uma apresentação que a gente chama de tecnologia multidivice. A ideia é que você possa programar e transmitir através da infraestrutura de televisão digital um software que chega na residência, aí ele toma conta do processador da TV e aí ele vai procurar interfaces de rede da TV. Através dessas interfaces de rede ele localiza celulares ou PDAs ou outros dispositivos que estão ali na rede residencial, que a gente chama, na rede da casa, e aí joga software para esses outros processadores. Cria ali um sistema como se fosse uma máquina distribuída, formada pelo processador da TV e pela tela, etc., e pelos processadores e dispositivos e recursos que estão nos celulares PDAs, geladeira, ar-condicionado, forno e micro-ondas, sistema de segurança. Ou seja, você manda um software por difusão através da TV, ele chega na casa, procura todos os dispositivos que tem processador e que podem ser integrados em uma rede residencial e aí você programa essa rede, é como se você estivesse programando a sua casa. Quer dizer, o Ginga permite não só programar a TV, mas programar os vários dispositivos que tem processador em uma residência. Quer dizer, a gente está aperfeiçoando essa funcionalidade do Ginga e aqui a gente está fazendo uma prova de conceito, no contexto aí de futebol, uma aplicação que você está assistindo a um jogo e pode entrar, fazer compras e pode comprar ingresso, um joguinho de pênalti para exercitar essa funcionalidade do Ginga, que permite programar não só a TV, mas outros dispositivos e tudo de maneira integrada. Na outra demonstração, a gente está pensando em uma possível evolução da TV, o que vai ser a próxima geração de TV digital. Então a gente precisa definir normas, padrões para transmissão 3D, é uma possibilidade, é uma alternativa tecnológica. A outra é 4K no canal de televisão. Então a gente, nós lá no Lavi, estamos explorando as duas possibilidades. A gente está mostrando aqui uma transmissão 3D feita em um canal de televisão. A gente tem aqui um equipamento, um multiplexador, um modulador, um gerador de sinal de TV. Tem um canal de televisão aqui, uma mini estação de TV, que está transmitindo para um receptor de TV. E esse receptor está recebendo num canal de 6 MHz os vídeos dos dois olhos, o olho esquerdo e o olho direito, que é uma das formas de você trabalhar com 3D. E aí a gente monta na TV. Outra coisa que a gente está mostrando aqui também é o resultado de um projeto de acessibilidade para surdos, para deficientes auditivos. Então a gente está explorando, usando essa coisa do Ginga, de poder trabalhar a TV integrada com outra tela, a gente está jogando a imagem da Libra, um avatar fazendo as legendas em Libras do filme que está sendo mostrado na TV, na tela de um PDA ou de um smartphone. Então são as duas demonstrações que nós estamos fazendo aqui. No laboratório, quer dizer, a gente não trouxe para cá, mas ontem a gente mostrou, fez uma exibição em São Paulo, na Cinemateca, é dessa, assim, da parte 4K também. Então a gente no La Vida também já estamos conseguindo armazenar, transmitir e tocar vídeos 4K. Nos preparando aí para o que vai ser a nova geração da televisão. Então a gente, o cinema dá um passo, então o cinema entra em 3D, entra em 4K. Alguns anos depois, a televisão vem atrás e oferece esse tipo de serviço para casa, né, nas nossas residências. Obrigado. Obrigado.